Vamos lá para Little Company e eu vou seguir o que vocês falaram, gente. Salvatore, vê os vídeos por ordem, ok? Vou ver os vídeos por ordem. Vamos ver o segundo vídeo de Little Company, que eu acho que foi gravado logo depois do primeiro. Eu já reagi ao primeiro. Corre que o chefe está bravo com a gente. Não vou falar aquela palavra no primeiro minuto do vídeo para não dar problema. Little Company, VX, Coelho, Fuji. Mano, é a galera do primeiro episódio. É a galera do primeiro episódio. 53 minutos de Little Company. Vai ser muito bom. Vamos estar aqui dando muita risada com os caras, velho. E torcendo para dar certo também. Ou então para dar errado. Eu vou torcer para dar errado. Muito obrigado pelo vosso apoio nas últimas semanas e eu espero que continuem assim. Muito obrigado mesmo. Então deem like no vídeo e se inscrevam no canal. É muito importante você se inscrever neste vídeo. Se você já é inscrito, fala com um amigo seu para se inscrever. Fala com a sua mãe. Vai no celular da sua mãe. Vai no celular do seu pai. Se inscreva aqui no canal. Porque se você se inscrever com este vídeo aberto. O YouTube vai falar para mim. Salvatore, a galera gostou de ver você reagindo a Little Company. Portanto, continua reagindo a Little Company. Então se inscrevam aí no canal. Gente, não custa nada. Tem o botão que diz inscrever. Se aperta nele. E eu vou ficar muito feliz. Vai ajudar muito o canal. E vai ajudar a série de Little Company a continuar aqui. Quanto mais inscrito novo a série de Little Company fizer, mais vídeo de Little Company eu vou reagir. Portanto, se inscreve. Chama a galera para se inscrever. E vamos então ver. Corre que o chefe está puto com a gente. Deixem like também, gente. E se preparem que é mais de uma hora. Vamos estar aqui mais de uma hora. Você está pronto? Eu não sei se eu estou pronto, irmão. 3, 2, 1, play. 3, 2, 1, play. Já sabia. Meu Deus. Quem foi? Ah, não. Quem pulou? Fauna. Cuidado, gente. Quem pulou? Quem pulou? O coelho não morreu. Não morre. Não morreu? Você pula. Olha, galera. Ali tem uma queda de uma coisa. É lá, é lá. Let's go, let's go, galera. Vamos, gente. Pelo amor de Deus. Pelo menos pegar o... Cuidado que eu acho que aí parece que vai ter a areia movdissa. Gente, pelo amor de Deus. Pelo menos pegar o... Cuidado, cuidado com aquelas abelhas ali da esquerda. Cuidado com isso. Entrem aí. Faz bom choque. Entrem, entrem. Let's go, tamo dentro. Vou entrar aqui. Olha pro chão, é importante. Como que você sabe? Gente, será que isso é uma mina? Ao longo da vida. Você não tem coisas. Ai, brother, brother. Aqui é uma sala importante. Quem é que achou uma sala importante? O coelho? Então não é importante, gente. Ignorem. Achei uma sala importante. Uma sala cheia de coisa. Ok, coelho. Onde fala? Cadê, cadê, cadê? Aqui embaixo. Ah, eu acho que é a mesma sala que a gente foi antes. Vamos ver, X. Tô indo, tô indo. Mano, eu tô ouvindo barulhos lá em cima. Não era eu? Tudo zoando. Vai por aí, vai por aí. Que que é isso aí? Mano, barulho estranho mesmo. Acho que tem... E se eu pisar e sair coelho ali, certo? Não. Não dá? Não, coelho, não. Não faz isso, mano. Coelho, para. Não inventa, mano. Oh, 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 oh. Não inventa. Oh, gente, tem uma sala aqui. Oh, gente, tem uma sala aqui. Oh, gente, tem uma sala aqui. É isso que importa. O amiguinho morreu, mas foda-se. Leva ele. Olha outra mina. Ah, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Não tá com ele, não é. O pior de tudo sabe o que é, cara. É que eu acho que o... Eu acho que o coelho, realmente, ele se esforçou por nós, cara. Porque ele estourou uma bomba ali que eu nem vi que tinha, mano. Eu vou deixar o coelho do coelho aqui, ó. Mano, o coelho é incrível. Mano, o coelho é sempre o primeiro a morrer. Na saída, isso é bom. Eu vou leopar esses bagulhos para vocês. Eu vou tentar fazer aquele pacu bem ali, ó. Ah, eu já tentei. Cuidado, irmão. Tentei quando o coelho... É, dá certo. Olha só. Vai, vai, consegue. Boa. Vou fazer também. Ui, Renan. Ai, Renan. Uh, é os guris. Nossa, isso pareceu outra coisa, né? Cara, eu nunca fiz isso. Eu tô com medo. Entra, entra agora. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe tranquilo. Isso. Ai, pisquei o... Devagarzinho. Opa, abri. Opa, encontrei aqui uns bagulho de... O que é isso? Flip switch, flip switch, flip switch, flip switch, flip switch. Você desligou alguma coisa? Motor. Agora liga. Desligou tudo. Agora liguei tudo. Pessoal. Melhor item do jogo. Melhor item do jogo, velho. Vou levar pra cara isso. Leva pra cara. Eu peguei uma... Motor, tipo, V. Mano, é o motor do Corsa, cê lembra? É um servidor, mano. É o motor do Corsa, velho. É um servidor gigante, velho. Cara, eu acho que... Dá pra jogar Minecraft pra caralho aqui, velho. Eu acho que cês tão tranquilos, mano. Eu acho que vocês vão sobreviver essa... Dá, mano. A nave vai sair. A nave vai sair. Saiam, bora. Ah, o coelho. Não. Foi o coelho? O coelho. Mano, o coelho. Ah, filho da puta. Mano, o coelho é incrível. Não, mano. O coelho só faz merda, mano. Como é que eu vou fazer para o coelho com isso aqui, cara? Com calma, com calma. E agora, f***, mano. Ah, coelho, seu boss. Vx corre. Ai, cuidado. Tá, vamos embora. Vai você primeiro, vai você primeiro. Já fui. Vai. Corre. Mano, eu não sei nem se eu... Isso. O que? O que foi? Isso que é, irmão. O que é, irmão? Tem uma aranha ali. Ai, consegui. Cara, boa. Tem um beijo ali e saiu. Vou sair correndo. Sai correndo. Vai já, vai já, vai já. Sai, 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 sai. Volta, volta. Tinha uma aranha? Volta, volta. Alguém pegou o corpo do coelho. Eu quase morri. Peguei, peguei, peguei. Cuidado com as abelhas, cuidado com as abelhas. Cuidado com as abelhas, cuidado com as abelhas. Descansou. Onde que é? Onde que é? Alguém não lembro. Eu tô aqui, eu tô aqui. É só apertar o botão direito, só apertar o botão direito que aparece. Botão direito que aparece sim. Não tá aparecendo pra mim. Pô, tava aparecendo até agora. Eu não sei. Eu ia me perder nesta parte. A NAB foi embora. Bro, na moral, coelho. Não, ah, mano. Ele foi embora. Ah, o coelho. Coelho, filho de uma puta. Cara, que filho da puta, velho. Coelho, qual foi a necessidade? Por quê? Os caras estavam jogando mó bem. Cara, na moral. É o único que tá rindo, coelho. O coelho vai falar com o chefe, eu não quero nem saber. Exato. Quando for falar com o chefe, bota o coelho. É o coelho que vai falar com o chefe. É o coelho que vai falar com o chefe. É isso. Ai, don't speak. Chefe, o coelho, o nosso porta-voz, ele quer trocar uma ideia com você. Não, demorou. Chegando no seu planeta, o coelho vai falar com você, tá? Vai ser o coelho pra falar. Bora. Cara, não, filho de chupa, vou trocar uma ideia com isso, mano. Qual foi? Qual foi? Ele morreu? Ele morreu. Mano, o coelho morreu. Eu acho incrível o coelho, mano. Eu acho incrível o coelho. Cara, não tem amor de nenhuma vida. Ele te matou. Eu acho incrível o coelho. Seu amor, ele morre. Como assim? Tô vivo. Não entendi. Ele se matou. O cara não tem amor de nenhuma vida. Ele te matou. Nossa. Morreram todos, menos o Renan. Seu amor, ele morreu. Eu tô vivo. O Renan é o único que tá vivo. Mas... O coelho pulou na água, velho. Ok, isso foi interessante. Ele pulou na água. Pera, o coelho morreu. Pera, o coelho morreu. O VX tá vivo. Eu acho que ele já teve o que ele merecia. Eu concordo. Caramba, tu conseguiu escapar? O maluco é bravo. Oh, vou pular na água, vamos. Na água? Mas o que é que tem na água? Pra ver o que vai acontecer, vamos ver, vamos ver. Morreu? Que jogo perfeito. Que jogo perfeito. Ah, o jogo é perfeito, mas você não. Agora é o seguinte. Porra, coelho, você não faz uma, brother. Nós vamos ser... Você não faz uma, coelho. Demitidos, ou seja, nós vamos todos morrer no vácuo do espaço. E aí, depois, vamos fazer de tudo pra fazer uma runzinha. Sim, exato. Joguem direito. Bora, bora. A gente vai... Por favor, joguem direito. Consegui vender, a gente vai ficar rico ainda. A gente ia conseguir, mano. Bom, eu vou morrer. Não, sim, sim. Botem o window corinthians pra dar sorte, velho. Botem o window corinthians pra dar sorte. Pega esse beat, pega. Vai. Pega nelas. Vai. Bora, rapaziada. Aê! Aê! Você está focado! Corinthians! O campeão dos campeões! Só dá, só dá. Eu já sabia que os garia botavam. Ok, mais um dia. É sério, mano. O window corinthians é pra dar sorte, velho. Como liga a luz? Como liga a luz? Pô, o que foi que... Eu não sei nem dividir o dinheiro e a fonte. Gente, quem foi que mandou descer nesse planeta aqui? Foi o chefe. Ele falou que a gente tem que trazer pelo menos meu ponto pra ele. Cuidado com a areia mozissa. Cuidado a areia, cuidado a areia, cuidado a areia. É verdade, corre, corre, corre. Corre e não para. Fica parado muito, né? Exato. Senão ele afunda. Eu não sei se eu ando onde vocês andarem. Não, cuidado. Boa, mas cara... Mano, o Renan é pro player. Ela é calcinha, Sozones. Obrigado. Se vestiu bem pelo serviço. Eu peguei que estava em promoção na Renner. Ai, meu Deus. Quase, quase... Boa, moleque. Quase eu fico preso. Cavalo, 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 cavalo. Já temos aqui o VX. Ok, cavalo, cavalo, vambora. Gente, joga a série, pelo amor de Deus. Nossa, uma lanterna agora ia bem, viu? Achou um parafuso. Guarda. Gente, olha o que eu achei. O que você achou? O que? Eu tenho isso. Droga. Cadê? Espera, espera, espera. Vem todo mundo. Aonde? Onde é que você está? Vem, eu estou aqui. Cara, eu achei um bagulho aqui também. Espera aí, eu estou um pouco lento. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Oi, oi. Tá. Boa. O mercado está aberto ali, tem mais. Cada um. Cada um com um desse. Tem mais coisa? Tem, pode ir lá. Se f... Mano, eu não estou entendendo esta... Brincadeira, não. Tem coisa, tem coisa. Não, não tem mais coisa para pegar. Tem sim. Botou do coro, sai. Sim, tem. Ah, peguei. Eu peguei, peguei, peguei. Pera, eu não lembro o caminho de volta. Mano, isto hoje está easy, velho. Eu ainda não vi bicho nenhum. É, no escuro. Nossa, que legal. Gente, achei uma metralhadora. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu não quero entrar na... Eu também não. Quero saber como é que eu tiro ela daqui. Pera, vamos ver. Sai, 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 sai. Oh, Renan, ainda bem que não se mexeu. Quem morre? Ninguém, ninguém. Não, não, não. Sai, sai, sai. Para. Calma, calma, calma. Eu acho que você tem de esperar que ela vá para a direita e correr para a frente. Não, não, vai correr mal. Você vai morrer. Calma, calma. Família, eu acho que se a gente for buscado por um bicho, dá para vir aqui, viu? Sim, exato. Dá para botar o bicho para mamar. Pera, ela está bom tático. Bem julgado, bem julgado, moleque. Gente, 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 gente. Volta, volta. Ai, 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 ai. Morreu. Meu Deus, Renan, sai. Meu Deus, não. Quem foi? Corre, corre. Ai, não, para onde é? Não, pega o item, pega. Mano, o coelho está vivo. O coelho está vivo. Como é que o coelho está vivo? Vamos, vamos, cada um com o item. Pera, deixa eu ver o que eu estou indo. Peguei, peguei. Temos o coelho vivo. Vamos, vamos, cada um com o item. O coelho foi que morreu. Morreu. Foi o Fuji. Ele morreu, ele foi sugado, mano. Até agora o pro player é o VX, quase nunca morre. Vamos embora, vamos embora. Foi horrível. O coelho está vivo, irmão. O coelho está vivo. Mano, eu vi o barulho da morte e eu nem vi, mano. Pera aí, cadê a escada? Mano, vamos. Cuidado para não cair. Aqui, achei, achei. Está aqui, está aqui. Está aí embaixo. Let's go. Eu não consigo ver onde é que estão os bagulhos. Aqui a escada, aqui a escada. Não para de andar. Cuidado, tem abelhas aqui. Não para de andar. Mano, a morte do Fuji será alegrada. Horrível, cara. E a sua sobrevivência também, coelho. Foi péssimo. Bom, ok. Ninguém trouxe o corpo do Fuji, né? Valor 44 reais aí o teu, viu? Ninguém trouxe o corpo do Fuji. Gente, esse aqui tem que deixar no chão. Tá. Ok. Jugaram bem, jogaram bem. Vamos programar aqui a próxima lua já, para a gente já não perder a nossa... A gente está no bom streak, né, família? Então tem que aproveitar. Porque a gente não pega o corpo do Fuji. Deixa que se foda. Tem areia perto. Não quero não. Olha, ele até falou, ó. Então tá 88. Qual que é a nossa... A nossa meta? Tá uma boa pergunta. Sair vivo. Pode ser? Exatamente, coelho. Vai ter coelho na meta primeiro. Ah, 130. Não ouvir, tá cortando. Ali, ó. Tá escrito ali, ó. Aqui em cima. Tá escrito onda. Ah, é 130 a meta. Profit 4. 130. Tá, a gente deve ter chegado perto. Então a gente tem 88. 88. A gente tem. Pô, estamos indo bem, então, hein? A gente tá quase lucrando. Se fizer a mesma coisa, a gente vai fazer quase o dobro disso. Eu sou de humanas. Pessoal, a metralhadora não atirou na aranha, vai se f***, mano. Você tava na frente, né, ô, querido? Não, mas ela atirou, mano. Ela tentou me matar umas três vezes. Mano, mas é verdade. Por que a metralhadora não atirou na aranha? Mais um dia, rapaziada. Novo planeta. Rapaziada, tem 130 já. A gente bateu a meta. Aê! Boa, vestiço. E agora é só lucro. É só todo mundo não morrer. Fica um na nave, então, mano. Não, vamos lá. Vamos pra aventura. Tá bom. É só não ativar o piloto automático e ir até a aranha. Deixa eu dar uma olhada aqui nas câmeras, Gui. O que é que você vai fazer? Estourando Solzones. Como é que eu faço pra monitorar outra pessoa? Não, é o VX. Fuge. Ah, entendi. Pera aí, por que ele tá parado? Os Solzones decidiu ficar na nave. Mano, vai embora sem eles. Pô, o que é esse negócio amarelo do lado deles? Não sei. O que é aquilo? Tem um negócio amarelo perto de vocês. Eu vi na câmera. Negócio amarelo, mano. É, eu vi na câmera. Tem um bagulho amarelo perto de vocês. Eu não sei o que é também. Eu acho que é a área muito burra. Não, não, é. Tem dois negócios amarelos. Pera, mas perto da gente é o que? Eu não sei. Parece um minério, sei lá, alguma coisa. Vocês querem ir lá? Eu vou dar uma olhada aqui. Ô, chefe, eu tô aqui. Cuidado, isso tem areia. Move isso aí, mano. Pra sua segurança. Pode descer aí que eu desço também. Ó, tem uma caixa d'água enorme aqui. Opa, que é isso? Peguei um log. Tá bom. Um jornal? Radiação. Radiação, seus olhos. Ele tirou a bateria do reator. Vai explodir tudo. É melhor a gente ir embora. Calma, calma. Pera, pera. Explica direito. Eu vou estar vendo com a bateria do reator. Olha ali. Vem rápido. Vem, pô. Vem, cara. Entra. Vem. Eles fuderam a radiação, mano. Tô pesado. Vem. Entra. O que que tá acontecendo? Pula, pô. Vai, entra, entra. 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 Pega a mão. Brabo, brabo. Fecha, fecha, fecha. É isso, é isso. Baza, baza. Bro, expliquem lá direito o que é que aconteceu. Meu Deus. O que é que aconteceu? Vocês lascaram o... O que é isso da radiação? Ela nem vale nada, é impressionante. Ela nem vale nada. Eu me caguei nas calças. Eu trouxe uma vasilha pra limpar o... Eu não entendi, cara. ...do chão. Mano, que merda foi essa, velho? Como antes achou isso, cara? Ele tirou da bateria e começou a falar que ia explodir. Porque tava com... Mano. Provou o Power Bank do planeta, falaram aqui. Provou o Power Bank do planeta, velho. Não dá pra saber, tá? A interrogação. Não dá pra saber. Não dá pra saber, verdade. Agora a gente vai pro chefe, não vai? Vou pro chefe. Tem mais um dia, mas eu quero ir pro chefe, porque eu quero ver como é que funciona esse bagulho aí. Mas se tem mais um dia, provavelmente tem onde aproveitar, né? Eu quero ver quanto é meta. É 130. Você já foi pro chefe? Então, meta é com o Mark Zuckerberg. Ah, o chefe vai ficar muito feliz agora, família. Vai, bota aí, bota aí. Ele vai aprovar a gente. A gente vai poder trabalhar mais um dia. Galera, tem que levar tudo. Cada um pega uma coisa aí. Eu como líder, levo o reator aqui. Isso pra mim é só uma lâmpada, mas tudo bem. Tomara que ele te mate, velho. Tomara que ele explode. É só, tipo, botar aqui. É, bota aí. Bota aí, hein. Sai, sai. Sai daí. Já foi? Espera, espera, sai daí. VX, está muito perto. O chefe vai pegar. Sai daí. Ele não ouviu, ele não ouviu. Vai, VX. É, agora ele ouviu. Não vi ainda. Ouviu sim. Ele está esperando alguém... Vai ser o coelho. Para. É o que eu acho. Ele espera alguém se aproximar para tentar comer. Ah, não. Não pegou. Chefe. Espera, espera. Eu acho que o chefe quer pegar mais vocês do que os vossos itens. Chefe, hein. Espera. Deixa ele pegar. Deixa ele pegar. Viu? Aí. Como que você sabia disso? Boa. Não, é porque eu acho que era só esperar mesmo. Mas tem que esperar. Aham. Aí. Foi em cheque. Tem 78. Quanto que foi o reator? Eu não preci a atenção. 80. 80. 80. Nossa, não valeu nada pelo risco. Vale sim, vale sim. É, 80 tinha, tá bom. Tá bom, mano. 7, 20. Tá tranquilão. Esse é 77% aqui. É pra mim. É a meta. Saiam daí, saiam. Renan, Renan, Renan. Tá brincando com a morte, Renan. Sai correndo, hein. Cuidado. Bora, próxima missão. Não, gente. Você não me deixou do lado de fora. Gente, você não me deixou do lado de fora. Oi. Não, não, eu acho melhor. Não, eu acho que é tipo assim, ó. Deixa o... Se tiver um item de bateria, dá pra colocar aqui, ó. Mas vocês pegaram algum? Pra fazer alguma coisa. Eu não lembro. Tá, agora é o seguinte, família. Nós temos bastante dinheiro. Então... Mano, alguém que compre... Walkie Talkie seria bom. Flashlight, mano. Ai, eu... Flashlight tá com 80% de desconto. Mano, uou, uou, uou. Bastante dinheiro. Então, eu vou pegar aqui, ó. Flashlight. Eu vou pegar aqui. Quatro lanternas pra nós. Tá? Porque ela tá 3 reais só. Agora. Eu acho que a gente pode pegar também o Walkie Talkie um pra cada um. O que vocês acham? Eu amo o coelho, gente. Pode... Eu sei que pode parecer que não, mas eu amo o coelho. Ele joga mal pra caralho. Mas tava sempre fazendo piada, mano. O cara... O que é que ele tá falando, mano? O Renan falando mó sério e o cara... Eu te amo, meu amor. Agora. Eu acho que a gente pode pegar também o Walkie Talkie um pra cada um. O que vocês acham? Não é que ele joga mal pra caralho. Eu seria pior, tá, gente? Vocês têm sempre de lembrar que eu seria pior porque eu não sou gamer. Eu sou reactor. O meu trabalho é julgar. Escute seu líder, ô coelho. Ele tá vendo a foto do Amor. Peguei quatro Walkie Talkies. E é caro esse Walkie Talkie, hein? Vocês vão ter que fazer valer. Musiquinha! Quem usa isso, velho? Não, não, não. O negócio tá aqui, o negócio tá aqui. Não voa, não voa, não voa ainda. Que negócio, que negócio, que negócio. Ah, musiquinha. Aqui, ó. Cuidado, mas não saltem assim. Eu pareço um pai falando. Mas não saltem assim porque vocês podem se machucar, mano. Divirtam-se, rapazes. Vocês mereceram. Você pegou quatro lanternas, não quatro. Calma, daqui a pouco chegou o Walkie Talkie. Cobriu os dois. Mano, alguém foi embora. Quem? Eu aposto que foi o coelho. Não. A gente vai perder os bagulho, né? A gente vai perder os bagulho, né? A gente vai perder os bagulho, né? A gente perdeu. A gente perdeu. Quem é que foi embora? Three casualties. A gente perdeu os bagulho, né? Ou seja, três mortos e apenas um sobreviveu. Quem é que foi embora? A gente perdeu. A gente perdeu. Como eu odeio o coelho, velho. Foi o coelho. Foi o coelho. Foi o coelho, velho. Bro. Bro. Cara, você é um filho da puta, cara. Ó, eu estou aprendendo. Eu comecei antes ontem. Você é um filho da puta. Bro, ele fez sem querer ainda por cima, mano. É o coelho em Little Company e é o Gabos no Uno e no Code Games. É igual... É a mesma vibe, mano. Aprendendo. Eu comecei antes ontem. Gabos no Code Games e no Uno e coelho no Little Company. É incrível, mano. Eu vou pegar... Deixa eu ver se tem uma... Tem sempre um corno, mano. Você acabou de fazer o nosso dinheiro e pro caralho. Mas tem um trabalho aqui já, gente. Vamos fazer mais dinheiro. Aqui é a companhia, burro. Então tá um item aí. Que... Cara... Meu Deus do céu. Bro, coelho. Não tem nada, cara. Que item, cara? Mano, ele é mesmo, ele fechou de novo. Mano, namorou. Volta, volta. Volta! O cara do... Mano, saiu todo mundo da nave e ele foi embora. Senha. Só abre com a senha. Perde gotas de mijo. Ah, não. Eu não sabia. Eu assisti só aqui, porra. Ah, não. Eu vou... Não me esperar agora. Qual é a senha? Tem gente lá fora. Ah, ele ouviu. Vai, vai, vai. Tá bom. Vamos lá. Vamos ignorar isso daí. Cara, nós temos 91 reais agora. Que merda. Nós tínhamos 200 e pouco, cara. Não compra. A gente tem que comprar na hora que estiver pousado já. Não, não. Dá pra comprar... Mas vocês não perderam os itens, pô, não? Em trânsito. Vocês só perderam o dinheiro. Problema, vamos lá. Eu vou... Eu tenho que comprar agora. Sai, coelho! Sai! Coelho, para de mexer na parada, mano. Sai! Coelho! É porque tem... A lanterna está em promoção. Por isso que tem que aproveitar, entendeu? Ah, não. Vai quem botou para descer aqui de novo, filha de uma coelho. Foi o coelho. Não! Não foi! Ai, meu Deus do céu! Coelho! Eu acho que não, na verdade. Sai daqui, por favor. Vai embora. Vem embora daqui, por favor. Marte. Confirmo. Que louco você botou com ele? Marte. Qual das duas... Marte não é uma lua. O menu que você botou, me fala. Eu escrevi Marte e ele confirmou. Me trancaram do lado de fora. Gente, me trancaram do lado de fora. Abra a porta. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Não dá pra abrir. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, velho. Não dá pra abrir. Isso é show e o caos. Não dá pra abrir, tá aqui. Coloca a lua aí, vai, pra gente mijar nela, vai. Cara, isso aqui daria um filme da Sessão da Tarde, velho. Boa, mano. Facilmente, velho. Para Marte. Uma comédia. Eu não aguento mais o Corílio, cara. Não, o win do Corinthians dá sorte, mano. E olha que eu nem sou o torcedor do Corinthians. Não, calma, calma. Agora eu vou cooperar com o time, eu prometo. Esse é o problema. Todo mundo já caiu. Alguém está morto já. Olá, olá. Quem é que morreu, caralho? Ele correu, não vai pegar pra mim. Ah, que lindinho. Você está vivo. Ah, estão vivos. Let's go. Vamos lá, malta. Let's go. Malta é galera. Vai lá, galera. Let's go. Vou botar o dedo aqui. Sim, vai ter a... Gente, aprendam também um pouco. Eu tive de aprender todo o vocabulário do português do Brasil para ser youtuber para vocês. Vocês têm de aprender um pouquinho de vocabulário de português de Portugal para serem meus inscritos também. É justo, não é? Então vamos lá. Gajo significa cara. Malta significa galera. Estas duas são o mais importante, tá? Portanto, quando eu falar malta é galera e quando eu falar gajo quer dizer o cara. Não, 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 não. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Tem que primeiro ligar com o Q. Liga com o Q e depois clica. Agora estou ouvindo. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Boa, boa. Isso aí, primeiro liga com o Q e depois clica. Oi, que legal. Eu não ouço a barra de tudo, mano. Você não ouve a minha voz? É isso. Isso está tudo fudido, mano. Está tudo cheio de interferência. Mano, que dinheiro mal gaste. Eu não ouço a barra de tudo. Não ouço a barra de tudo. Bom, gente, não é problema. Os seus filhos da puta. Mesmo pedido. Estou cache do Rio Júnior. Mas eu amo vocês. E a lanterna, é o F? Ah, não, a lanterna é no G, é no G, é no G, a lanterna. Mano, não bota o áudio todo. Bota o resto do áudio do Pastor Júnior. Você tava ouvindo a última trombeta? Você não vai poder ouvir a última trombeta. Não, a última eu ouvi, mas não fuge. O que você tava falando? Ô, Sosones, para, para. Deixou na porta aí, deixou na porta aí. Eita, que sala bonita. Para, tá? Ué, ué, isso aqui parece back rooms, tá? Mano, que susto. Onde vocês estão? O que eu te fiz, cara? Mano, o walkie-talkie vai, mano. A gameplay vai ficar muito melhor. Mano, eu achei as back rooms aqui, família. Olá. Ô, desliga a lanterna que tem... Ô, Sosones, olha o que eu aprendi. Caralho, o bicho está ajudando com o stop na porra de... Ô, Sosones, olha o que eu aprendi. Mano, aprendeu a bater, isso é bom, mano. Para bater nos bichos. Ô, isso é uma boa arma, hein. Bate no coelho, bate no coelho, bate no coelho. No coelho, no coelho. Bate no coelho. Não, não, não. Por quê? Ele está merecendo, ele está merecendo. Eu posso usar para bater nos bichos. Sai, sai, sai. Onde é que a gente vai, então? Volta aqui, volta aqui. Volta e vê na... Mano, isso está tudo fudido. Quem está fazendo isso? Por quê? Está tudo cheio de interferência, está tudo fudido, mano. Ô, mano, na moral, para, hein. Não ouvi, não ouvi. Bro, aquilo começou a atirar do nada. Alguém morreu. Ninguém morreu, ninguém morreu. Vamos ter que fazer o parkourzinho dos guri aqui, hein. Pois, agora você está bem? Eu achei uma danteira aqui na frente também para nada. Uh, parkour! Cuidado. Olha uma mina. Gente, será que isso é uma mina? Eu tenho uma mina aqui para você. Quem é que morreu, mano? Que pôr é essa, cara? Ô, 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 seus olhos, tivemos duas baixas aqui. Ah, não. Foi o Fuji e o coelho. Por que é que é sempre o Fuji e o coelho? Cara, o pior de tudo do seu coelho é que tem uma mina aqui, velho. Tem uma mina, pois é. Mas dá para passar, eu acho. Não dá, não. Ah, não tem como. Ai, cacete, eu vou ter que voltar, velho. E esse parkour aqui está difícil, hein. Meus olhos, é melhor a gente voltar tudo, entendeu? Eu consegui salvar... Renan, você quase morreu. Um radinho. É aí nesse buraco. Espera aí, está só eu e você vivo? Sim. Sim, cara. Cara, mas que bando de idiota. É sempre o Fuji e o coelho que morrem, velho. Sempre. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos para a nave. Nossa, cara, olha isso. Eu vou tentar, pelo menos, pegar alguma coisa, cara. Pega um corpo, eu acho que pegar corpo seria bom. Vou deixar um radinho lá dentro, lá. Vou tentar salvar as lanternas, vamos ver. Tá, salva lá que eu vou tentar... Eu vou sair também, eu só vou ver se eu encontro alguma coisa. Nem que seja lá fora. Tá, vê se pega... Cuidado com a metralhadora. E se você encontrar, tenta salvar alguma coisa lá. Eu não encontrei, mas eu ia tomar um tiro na fuça se eu... Mano, não dá para pegar corpo. Se eu ganha dinheiro se pegarem o corpo. Eu vou olhar para a direita e aí você passa. Ah, tá. Ah, boa, boa. Eita, porra. Ah, eu achava que a bateria lá em cima, no canto superior direito, era a bateria total. Mas era só a bateria do lock-tock. Então, eu estou sem bateria de lanterna. Será que eu vou precisar? Os olhos, está tudo bem? Tá. Por enquanto, sim. Boa. Ah, Sozones, eu estou vendo o corpo... Eu estou vendo você numa... Num mapa. Faz o seguinte... Irmão, não dá para você pegar nenhum corpo? Gente, então, fica aí. Fica aí dentro. Só me avisa se você vê alguma coisa, tá? Tá bom. Aí, na pior das hipóteses, você... Você vende essas merda aí que você pegou. Tá bom, Reina, mas isso vai ser complicado. Eu consigo sair correndo daí e virar à esquerda. Mano, aí, aí, boa. Agora, daí eu acho que é a... Puta, que pariu! Foda-se. Ah, Sozones, eu descobri que os pontinhos... Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Vexx, vai embora. Vexx, vai embora. Sozones, você está sendo chupado? Sim. Vexx, ele está sendo chupado. Vexx, ele está sendo chupado. Ah, o bicho saiu de você. Claro que saiu. Porque o rei não morreu. Não saiu? Merda! Sozones? Ele morreu, Vexx. Vai embora sozinho. Vexx, vai embora. Ouve o que eu estou falando. Vai embora. Por que é que nenhum youtuber que eu reajo escuta o que eu falo? Vexx, vai embora. Olha, vai embora. Vexx, vai embora. Bonde a meia hora, caralho. Já passamos da meia hora. Gente, comentem Bonde a meia hora para ajudar na divulgação do vídeo. Quanto mais comentário um vídeo tem, mais ele é divulgado. E se você divulgar muito este vídeo de Little Company, vai ajudar a série de Little Company aqui no Salvatore React. Portanto, se inscreva, dê like e comente Bonde a meia hora. Mas a parte mais importante é a parte da inscrição. A segunda parte mais importante é a parte do like. E a terceira parte mais importante é a parte do Bonde a meia hora. Mas faça as três. Obrigado. Vexx, ele está sozinho. Vai embora. Por favor. Ele estava enchendo sozinho. Você estava vendo na parede por cheiro. Ai, que incrível. Bom, eu vou voltar para ele ir embora, né? Sim, exato. O Fuji ainda acha que ele está vivo. O Fuji acha que ele está vivo? Que doente, cara. Ai, que merda. Não, isso não. Você jogou bem, Renan. Você jogou bem. Você teve bem. Meu áudio está bugado com o coelho, Sozones. Ninguém faz nada. Mano, meu áudio está, tipo, com delay para o coelho e está, tipo, falando coisa que eu estava vivo, tá ligado? Ele está achando que eu estou achando que eu estou vivo. Como que eu uso o Ok-Tok? Eu vou embora. Você está morto, você não usa mais. Galerinha, onde vocês estão? Você está morto, o Fuji. O Fuji não estava entendendo que estava morto, mano. O Fuji está morto. Ele não entende. Aceita, Fuji. Você morreu. Vou precisar? Fuji. Você morreu. Eu não estava entendendo que estava morto. Moral, era o Fuji achando que estava vivo, falando no mundo dos mortos. O VX, não, você está indo na parede. Eu sou o Sozones morrendo enforcado pela censura. Vem, galera, essa currou mal, hein? Chupou minha cabeça e eu morri, velho. Essa currou bem mal. Aqui, ó, se você segura o botão direito, você consegue ver o valor, né? Tem 42 essa placa de party, mano. Tá bom. Ó, salvei um radinho, então, quem quiser usar o radinho. Peraí, mano, vai pedir um. Mano, a placa de party, ela é caríssima, mano. Mano, vamos fazer o seguinte. Quem usa o radinho... A porra do isqueiro. Oh, o meu isqueiro desaparece. O meu isqueiro é verde, gente. E eu tinha este isqueiro no bolso do colete e nem estava reparando. Comecei a mexer aqui e pensei, caralho, o que é isto, mano? O que é que eu tenho aqui? É um isqueiro. Um isqueiro transparente, mano, na moral. Aqui, no negócio. Estava estranho, eu estava metendo a mão aqui. Pensei, caralho, tenho aqui alguma coisa, mano. Usa uma pessoa, o radinho vai ficar lá, passou uma informação pra nós. Pera, fala no radinho pra eu ver se eu escuto. Não, se eu não escuto. Tá ouvindo? Não, é só no radinho, né, gênio? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar um radinho. Eu acho que o eclipse quer dizer que está mais difícil. É? Coloca total. Eu vou comprar também aqui. Gente, se vocês conseguirem, tipo, estar todos vivos, eu acho que já é vitória, tá ligado? Um walk talk. Eu vou dar start game, tá? Tá, peraí. Isso aí, deixa eu só ver. Eu acho que não precisa de mais lanterna em nada, né? Eita porra. Cara, agora precisa. Precisa, sim. Do má égua. Obrigado, viu? Não consegue, tá meio escuro, mano. Eu não sou gamer. Família, eu tenho boas notícias. Eu achei uma arma. Ela custa apenas 400 reais. Vocês vão atirar em mim? Não compre isso. Apenas. Eu vou muito atirar em você. Gente, eu não consigo achar o... O interruptor. Liga essa porra, cara. Aí. Marte. Obrigado. Confirma. Vai, eu vou... Mano, foi o coelho outra vez. Vamos pra Marte. Marte não é uma lua, coelho. Não salta, hein? Abra a porta, abra a porta. Quem é que vai ficar na nave? Tente ficar lá alguém? Ninguém quer ficar na nave. Ninguém é que vai ficar na nave. Vai, fujo. Vai, fujo. Ele sempre vai. Meu Deus! Meu Deus, o bicho tá aqui. Ai, mano, já começa assim. Socorro! Aqui! Ele não pode entrar na nave. Fecha a nave. Fecha, fecha, fecha. Mas tá com o bicho ou não tá? Abra a porta, abra a porta. Abra a porta, abra a porta. Confia, abra a porta. O bicho não entra na nave. Abra a porta, confia. Mano! Mano, abre pressa. Meta aí. E aí, mano, bug. Mano! Sova-me embora. Deixa ele sair. O coelho sobreviveu. Aleluia! Mano, o coelho sobreviveu, bro. Mano, os caras chegaram lá. Nem tiveram a hipótese de sair, mano. Mano, o bicho tá no spawn camping, mano. A gente tomou spawn, cara. Cara, ou... E eu, esta run tá a correr mal pra porra, velho. Você nem vai pegar a minha lanterna, o bagulho, velho. O bicho tava lá fora, mano. Adorei mais. Ah, velho, já era, velho. Não, calma. Calma, tenha um calma agora, mano. A próxima tem de ser muito boa. É só a gente fazer essa nossa próxima ida ser a melhor ida de todas. É o que eu tô falando, mas não vai dar. Tá? Ó, eu vou botar Val aqui pra nós. Marte que se foda. Sem Marte. Sem Marte. Sem Marte. Adorei Marte, gelado. Mano, Marte foi impossível. O bicho tava logo ali pra matar vocês. Vai, 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 vai. O Fuji é louco, mano. Mano, o pior que eu fui experimentar da vida fazendo nem ser eu não tá nem aí. Ô, Vx, Vx, Vx. Vx, Vx, Vx. Vamos fazer o seguinte, ó. Já que você tem meio cérebro. Diferente desses patetas. Como assim? Como assim? Você é o mais inteligente. Você pega o autotauk que eu vou te guiar daqui de dentro, tá? Mamá, mamá. Aí se precisar fazer alguma coisa... Mas não tem marcas. Calma, tá vindo, tá vindo. Eu mandei vindo. Sim, mas ele vai vir agora, ele vai chegar agora, só esperar. Eu não tenho nada, mas relaxa, mano, não precisa. Coelho, sai daí, por favor. Eu vou cuidar daqui, eu vou cuidar daqui. Você não tá com algo que tá, o que idiota? Eu grito, eu grito, eu juro que eu grito. Eu grito. Presta atenção, presta atenção, fujo. Ó, eu mandei em vinho uma lanterna e uma zap gun. Se você for rápido, você pega a zap gun. Ô Sozones, ô Sozones. O que você vai fazer, Sozones? Pois não. Sozones, você sabe que você tem que ligar o walkie-talkie, né? Pra falar comigo. Ah, não me diga. Obrigado, viu? Vambora, vai, vai. Você vai ficar aí, Renan? Vai. Tá falando comigo pelo rádio. Eu tô aqui, rapazes, estou aqui. Ah, não sobrou. Sozones, o Coelho tá perguntando como que tá o jogo do Vasco. 2 a 0 Vasco, 2 gol contra do Cleiton Xavier. FUJI, você poderia ir com eles lá, por favor? O que é que você quer fazer, Renan? Não, não. Gente, 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 gente. Gente, o FUJI pega... FUJI! Porra, mano. FUJI! NÃO FUJI! O que é que eu quero fazer? O FUJI fez ir embora. Tartou a nave! Mano, vocês vão tomar no cu do chefe, mano. Essa correu mal para a porra. Só eu e você. Por que é que você fez isso, FUJI? Porra, FUJI. Na moral. NÃO! O que é que aconteceu? É o FUJI que é louco. Agora já é o chefe, não é? Mano, essa foi horrível, bro. A gente vai morrer. A gente vai morrer, gente. O Sozones me enganou, gente. Por quê? O Sozones falou que ia ter uma arma para mim e não tinha nada. Tudinho. Ele não saiu da nave. Você desconta na gente. É isso? Exatamente. Somos uma equipe. Coitado. Os Sozones me enganou, gente. Gente, vai morrer, mano. Vocês vão tomar muito no cu agora. Eu faço questão da gente ver o chefe agora. Vai com a placa do stop. Ô, gelapena, me dá isso aí, rapidão. Vai com a placa do stop para ver o chefe, mano. Isso não mata ninguém, velho. Vamo lá ver o chefe. Vamos dar o corpo dele para o chefe. Será que não vale nada? Será que vale? Mano, eu acho que vale. Pera, vambi. Que pariu, dá? Aperta o din-din. Gente, vai ser para um bem maior. Meu Deus. Nossa, olha. Vai ser para um bem maior. Calma, calma. Eu sou seu bem. O que? Ele ficou errado, mano? Ele ficou errado, mano. Ele cagou para o furo. Ele ficou errado, mano. Ele cagou para o furo. Ah, ele o deixou ir. Ele vai pegar, ele vai pegar. Vamo ver, vamo ver. É que a gente paga a meta. Sai daí, Renan. Ok. Comeu. Aí, 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 aí. Deu bom. Fala que deu dinheiro no copo do Fuji. Cinco pilos. Cinco pilos. Cinco pilos. Cinco pilos. Cinco pilos. Não vale nada Bro que merda Pra que? Foi muito bom trabalhar também com você Vx Mano o Vx e o Renan são os que mais sobrevivem Aumentar o vácuo do espaço Vamos Vamos dar uma ultima olhada Vou dar um tibook Estou sozinho virou interestelar essa Opa É Deu certo Deu certo pra caralho Não entendi Eu renasci pra morrer pra ser demitido Eu renasci pra morrer Que CLT é essa horrível Vou desligar Abre logo essa puta Calma 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 É É então Eu odeio trabalhar com vocês cara Prefiro o vácuo do espaço do que trabalhar com três idiotas É rapaziada É isso mano É sempre muito bom trabalhar com vocês Eu adoro trabalhar com vocês A melhor coisa que tem É trabalhar com vocês Marte Antes de irem para a próxima eu vou dar uma mijada Portanto corta ai Vamos dar aquela continuada Marte 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 Ó a musiquinha é mó da hora Ó gente eu posso falar uma coisa sincero Eu acho que o Gabs não seria tão burro quanto vocês dois Puta que pariu cara Pior que eu, sinceramente, não sei, mano. Ouviu ele, né? Você, você... Eu não sei, sinceramente. Presta atenção. Eu não sei, sinceramente. Eu não vou tirar o dedo da facada para você falar bosta. Está vendo isso aqui no teu peito? Otário. Vamos mandar um novo chefe. Pode abandonar. Para de fazer isso, Renan. Olá, amigo. Opa. Você está aqui na nossa... Chegou as paradas, vamos lá. O nosso planeta... Eu vim pegar sorvete. Acabou de ganhar um sorvete espacial. Uau. Sorvete espacial. Ok, quem pegou os octaves? Quem pegou os octaves? Eu peguei um. Tá. Um de vocês fica na nave e o outro vai para lá. Tá. Eu vou para lá. Você está no... Eu fico na nave. Tá, você está fujando, Vixito, que você vai receber ordem e não fuge. Você também. Não, mas você vai ter que ouvir e decifrar para nós. Ô, seus olhos, vamos entrar. Tá. Ai, ai. O índio vai ser... Ok. Bora lá. Nossa, que porta violenta. Tem um pote aqui. Isso não deve valer porra nenhuma. Eu peguei um pote de picles. Ele pegou. Peguei um pote de picles. Ele pegou um pote de picles. Tem comida? Esse é o dia mais feliz da minha vida. Ó, o pote vermelho é inimigo, é bicho, tá? Peguei uma chave. Vai por aí, vai por aí, vai por aí. É que está sinistro. Cara, eu achei que o pote é um inimigo, velho. Nossa, mano, tua voz está muito alta, coelho. Alô. Nossa, mano, a voz do coelho está muito alta. Mano, vai em frente e vir à esquerda. É. Eu também. Não, por aí não. Cara, tem outra chave. Ah, aqui. Isso não está valendo porra nenhuma. O que você está pegando? Eu estou com duas chaves. Ah, tem mais coisas por aqui, eu acho, viu? Aonde? Espera aí, eu vou abrir essa porta aqui. Aqui. Ah, era preciso da chave. Boa. Você usou sua chave? Ah. Aqui. O coelho. O coelho está perdido. O que? Aqui, tem coisa aqui, ele falou. Eu tenho chave. A fechada aqui, ó. Pronto. Ok, boa. Então tem que pegar a chave mesmo, boa. A gente está vindo. Tem mais uma chave. Mano. Não tinha nada aqui, cara. Não tem, não tem nada. Caralho. Nossa. Oi, oi. Oi. Hum. Ainda está alta. Então, é a luz. Não, está de boa, está de boa. Vocês estão todos vivos, isso é uma coisa boa. Mas, por outro lado, vocês ainda não pegaram nada, né, mano? Eu estou com pouca bateria, então eu vou dar uma desligada aqui. Dá uma desligada aí na lanterna. Precisava, rei? Precisava, eu, VX? Tem. Você desligou tudo aqui, p***. Para cá tem? Deixa eu ver aqui. Vocês já abriram tudo? Tem muita coisa aqui, gente. Aqui, aqui, aqui. Volta. Você desceu, VX? Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Aqui é onde? Nossa. O que é isso? Olha o tamanho. Ele falou que tinha bicho aqui, tá? Ah, com certeza tem. Ah, tá. Aqui do lado, Fugio. Com certeza tem bicho aí, eu estou falando. Com certeza tem bicho aí. Tá, porra. Tem coisa aqui. Sai daí, eu. Sai daí, seu sonho. É, eu estava ouvindo... Blub, 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 blub. Mano, Fugio está gritando desesperado aqui, eu estou com medo. Não estou ouvindo ninguém. Mano. Por que esse pateto está gritando? E não abandonou nada? Cara, Fugio, a gente está olhando aqui. Ah, nem f***. Encontrei um negócio. Peraí, o Saldores encontrou alguma coisa. Toma aí. Ah, peraí, mano. O que foi, o que foi, Saldores? Ah, encontrou uma arrecadação. Adorar isso aqui. Isso é para chamar eles. Ele achou a buzina. Achou a buzina, meu. Quanto isso vale? Deixa eu ver. Como é que eu vejo quanto vale? Eu acho que só dá para ver na nave. Tá, G. É nele. Só dá para ver na nave, irmão. 70? 70? 70, cara. Vamos levar para cá. E o picles? E o picles? E o picles? E o picles? Boa, leva os dois. É isso. Já fizemos a cota. Já fizemos a meta. Já fizemos a meta. Já fizemos o rancho já. Bro, então leva. Vou embora, vou embora, vou embora. Bora. Volta para a nave. Ah, estou sem bateria. É para voltar para a nave. É para voltar para a nave. É para voltar para a nave. Aqui tem outra porta. Estou sem bateria da lanterna. Volta para a nave. Relaxo. Ainda tem um pouco. Que por ave ele falou? Não, não é possível. Não, não é possível. Mano, eu tentando levar o vídeo a sério, mas não dá. Não dá, velho. Não dá. É sério. Não dá. Não dá. Não dá. Ele diz isso. Coloca e tal. Ouçou os olhos. Olha aqui a penal. Não, não, não. Busca ele. Não, vai, não, vai, não. Não, acho que eu perdi dinheiro. Ah, mano, vou embora. Vou embora. O grega não está quase chorando. Mano, como é que você já está na nave? Isso. Como é que ela já está na nave? Tu não fez isso, mano. Tu não fez isso. Veste isso. Tu definitivamente não fez isso. Não, não. Não, não. Ele por engana. Ah, não. Como assim? Ele já mandou a nave embora? Não entendi agora. Ele nunca percebeu que a gente está morto. Não é possível. Eu não sei para onde volta, cara. Mano, você está perdido. Não é possível. Não é possível. Tem luz ali. Não, não vai embora. Vocês todos morreram? O Renan está vivo. Não, não. Não vai embora. Fuge, não vai embora. Não vai embora. Fuge, não vai. Não vai embora. Tem uma gosma verde ali. A gosma do Palmeiras. A gosma do Palmeiras. Nossa, o bagulho está vindo no meu grau. Fude. Fuge, não vai embora, por favor. Aguenta, Fuge. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele está quase indo embora. Meu Deus. Maravilha. Mano, ele já chamou. Valeu, galera. Não, mano. Não vai embora. Não vai embora. Fuge, por que? Fuge. Não, não. Oh, o Fuge foi embora. Podia ter esperado um pouquinho mais, né? O Fuge foi embora, velho. O Fuge foi embora, velho. O Fuge foi embora. Não tem como, mano. Namorão. É tudo culpa do VX. Cara, eu não acredito, velho. A gente tem todos os itens. O Fuge foi embora. Mano, vocês mudaram tudo. Eu estou automático. Eu caí no buraco, irmão. O pior de tudo é que eu acho que... Sabe o que eu acho que o Fuge não fez nada. Porque o bagulho, ele saiu a meia-noite em ponto. Eu acho que a gente tem até a meia-noite. Não, não foi o Fuge que chamou? Não, ele fez. Ah, o Fuge. Ele fez. Ele apertou. Eu acho que ele apertou. Eu apertei. Por que, cara? Porque deu o aviso de que o automático não estava dando o radar de vocês, tá ligado? Porque foi o coelho, o Zé Ruela. Você tinha que procurar o radar. Eu o quê? O coelho não fez nada errado desta vez. Ah, tá. Como que eu mudei esse radar? Eu não sabia. Bro, olha, sei lá, mano. Vão lá, vá. Ainda falta dois dias, maltinha. Ainda vai dar. Aqui, ó. Ainda vai dar essa porra, mano. Se eu troca, ó. Entendi. Os seus olhos. Cara. Hum. Cara. Hum. Cara. Oh, mano. Eu juro que eu não fiz por querer. Porque eu voltei para chamar vocês. Mano, mas por que é que... Uma pergunta. Pode ser uma pergunta idiota, mas enfim. Você não tinha walkie-talkie para falar com os seus olhos? Eu fiz por querer, porque eu voltei para chamar vocês. Para chamar vocês. Eu falei, gente, vamos embora. Eu falei, fugi. Era que eu me perdi deles. Era que eu vou voltar e eu caí, mano. Mano, um foto que eu achei que era um sinal para eu ir embora, tá ligado? Não, não, morte. O foto, mano. Você falou buraco? Que buraco é esse cara? A voz dele caindo também, mano. Quando o corvo caiu. Na moral, mano. Cara, ainda bem que o coelho trouxe o motor, velho. O que aconteceu foi, gente, cuidado com o buraco aí na hora de vir embora. E aí eu fui. E aí na hora que eu fui voltar para chamar eles de novo, aí eu... Olha o cara dançando. Salve o coelho. E eu fui buscar ele, mas não deu pé. Coelho, você não pode buscar ele, a gente perde dinheiro, cara. Pera, que... Quero dinheiro? O motor é esse. Eu paguei minha perda e você... É verdade, ele pagou agora. Vai, galerinha. Acabou, vai, vai. A gente tem 40 reais aí, mano, para dar. A gente precisa de mais 90 reais, gente. Vamos buscar isso aí, vamos. Vamos. Pode deixar esse... Com 18 reais você não consegue fazer porra nenhuma, Renan. Toque aqui no negócio... Só se for mais uma flashlight, que agora está bem mais cara do que estava. Com a gente fugir, porque a gente... O walkie-talkie está barato? Ninguém tem walkie-talkie, mano. Ninguém tem walkie-talkie? Então compra walkie-talkie. Com a gente fugir, porque a gente... Ninguém tem walkie-talkie, mano. Eu posso comprar... Oh, walkie-talkie está barato. O walkie-talkie está 2,4. O que ele está? Está 2,40. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar... Presta atenção, eu vou comprar 3. Porque daí se a gente perder um agora, a gente ainda vai ter para o próximo. Tem que aproveitar... É que as promoções, elas mudam. Então sempre que algum bagulho está em promoção, é bom aproveitar, entendeu? Então eu vou comprar 3. Aí vai vir 3 aí. Vou comprar também aqui uma skin no Free Fire. E depois eu vou comprar uma lanterna, que não tem nenhuma, né? Mano, compra a do Fortnite para mim, por favor. Mas nós não temos dinheiro para comprar lanterna. A gente é miserável. Mas eu estou com 11 reais na conta. Vai, bora. Vamos trabalhar, caralho. Eu tenho uma lanterna aqui, toma. E ela está funcionando? Tá. Vai, vamos lá. Tá, deixa eu ficar aqui agora e vai vocês lá. Quem é o meu contato? Eu, Toto. Porra. Vai com eles ali, coelho. Vai com eles ali, deixa eu ficar lá. Eu consegui ouvir esta música, Toto? Por favor. Coelho, cadê você? Estão me escutando? Ô, Sazoni, sabe para nós que o coelho eu acho que não está com o ódio? Gente, o coelho... O coelho já está lá no negócio, ele está no monstro, um monstro para matar ele. Ele está sozinho? Abre aí a porta. Ele está morrendo! Ele está morrendo? Ele está morrendo, olha, olha! Eu acho que ele está gostando desta morte que ele está tendo, velho. Não, é possível, ele está sendo chupado. Ele está gostando de ser chupado, gente. Então não se preocupem, está tudo bem. Está tudo certo. Na moral. Eu não estou conseguindo tancar vocês, mano. Eu? Fugiu, o coelho morreu. Obrigado pela informação. Uma morte... Uma morte bem chupada, velho. Oito e meia da manhã. Oito e meia da manhã. Tá bom. Ai, cara. Vou lá. Renan, você vai ter de sair da nave, mano. Eu vou lá. Tá bom. Ele já está morrendo. Pessoal, eu quase morri por uma areia movediça. Volta, vestidos. Volta aqui. O filho da puta. O coelho já ativou o piloto automático. O coelho vai tomar no... Mano, sério, não. Foi você. Eu acho que foi você. Você está me sentindo louco. Abre a porta, seus ônibus. Qual é a senha? Perdigotos de mijo. Errado. A senha vai se for... Coelho! Cara, eu quase caí numa areia movediça. Minha vida passando pelos meus olhos. Charge item. Que isso? Ai, mano. Ah, entendi. Isso aqui recarrega a bateria dos itens. Mano! Então vocês estão gastando dinheiro à tua. Ah, eu joguei o walkie talk no lixo. Mas não tem lixo nesse jogo. Mas é lixo a qualquer canto, não é? É assim que funciona. Por que você jogou seu... O lixo é qualquer canto. Um lixo pra quê, velho? Por quê? Estava sem bateria. Pô, parabéns, né? Nem pra reciclar. Não, mas eu faria a mesma bosta, mano. Eu faria o mesmo. Vai se fuder, coelho. Vai se fuder. Mano, coelho, na moral, eu não tanco o coelho. Isso aí não vale duas mortes tuas, ô chinelo. Eu não tanco o coelho, mano. A gente vai morrer, velho. A gente precisa ganhar dinheiro. Vem cá, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, vem cá. A gente tem um fucking dia. A gente precisa juntar 130 reais. 130. Temos 40. Nós temos 40. Então nós temos que juntar 90. Por favor, vamos jogar séries só pra gente aumentar o nosso ranking. Só uma vez. Joga em séries só uma vez. A gente tá precisando... Se ele, se ele não ficar se matando, a gente conseguir. Vai tomar no seu... Você me respeita, tá? Você. 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 Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Você vai deixar ele falar assim comigo? Então, você meio que... Nessa última. Então eu vou, né? Você. Mano, coelho, você não pode falar de ninguém, mano. Você é o pior, velho. A culpa é sua. Vou levar meu motor embora. Não. Aproveita e já fica lá embora. Já fica lá longe, ô chinelo. Não, demorou, demorou. Vou pra minha terra. Tudinho. Agora eu fiquei com pena. Agora eu fico com pena. Osasco. Osasco. Conta isso. Osasco. Vamos pra Osasco. Eu não quero ir pra Osasco, não, velho. Não faz isso comigo. Ele vai botar pra gente ir pra Osasco. O pior é que eu tenho certeza que ele tá escrevendo Osasco. Vamos pra Osasco agora. Não, eu não quero. Osasco, não. Não, larga lá. Não, não, não. Com ele. Vocês, é meu, é meu, é meu, é meu. Não, é meu. É nosso, nosso. É nosso. É nosso. Aqui é um time, é um time. É um time com um bom aqui. Ó, ó. Gente, Osasco tá muito no bom. Osasco tá muito no bom. Do que isso? É? É? É cubatão, não, é cubatão, não. Eu não tô vendo nada. Como que a gente vai... Gente, eu não tô vendo nada. Gente, é melhor... A gente se... A gente se... Vx, qualquer coisa... Ó, eu vou tentar te guiar. Eu vou tentar te guiar aqui. Ai, meu Deus do céu. Os olhos, eu tenho que ir. Eu posso ficar aqui. Vai lá, pô. Vai lá, carulho. Porra, mano, o cara na porta. Cadê você? Então... Ó, peraí, vou lá. Vai, fica guiando os caras. Vx, vx, atrás de você. Atrás de você tem o coelho. Atrás de você tem o coelho. Atrás, atrás. Olha pra trás. Não tô vendo nada. Aí, ó. Tá só a frente. Oi. Aqui, Alon. Aqui, tá aqui. Eles não conseguem ver. Eles só conseguem ver até aquela parte azul. Cadê? Onde que é pra gente ir? Eu não sei. Eu não sei. Mano, tá de novo na nave. Tá bom. Namorão. Amigo. Fala comigo. Vx, cara. Vx, cara. Paraí, paraí. Você tá quase no precipício. Volta. Aí, ó. Você vai... E reto aí você vai dar de frente com o coelho. Direita. Ele tá aqui na nave. Ele tá aqui na nave. Ah, coelho. Mano, eu tô achado. Mano, eu acho o coelho pior que o Gabs. Ele que tá perdido. Eu... O Renan falou isto e eu também concordo, mano. Eu acho que o Gabs era melhor. O coelho consegue ser pior. Eu roubei uma comeia. Eu roubei uma comeia. Vem, vem, vem. Vem, entra. E como é que você não tomou choque? Eu roubei uma comeia. Como é que você não tomou choque? Noventa! Vale noventa! Noventa! Entra, entra, entra. Vão embora, vão embora, vão embora. Isso, vão embora, vão embora. Tá do lado de fora, mano. Quem é que tá do lado de fora, mano? Nossa, a gente tem o preço certinho, velho. Noventa pila por uma colmeia. Cara, eu não me caguei. Eu caguei muito, mano. Porque os bichos começaram a vir até de mim, velho. Eu não tô acreditando que vai dar certo isso. Essa aí currou bem, mano. Mano, eu não tô acreditando. Essa aí currou bem pra caralho. Mano, eu não acredito. Gratula. Mano, vamos ver. Você salvou a nossa vida. Você salvou o nosso emprego. De nada, gente. Eu sei. Não. Dança do Fugir. Tchau, tchau, tchau. Salve o Corinto. Tchau, tchau. Você não. Você para. Você fica aí. O cantinho da vergonha. Ó, 40. 40 é meu, tá? 40 desses 130 aí. Pior é que tem um fundo de verdade ali. Ele tem, ele tem, ele tem... Ele tem ponto. Bora, let's go. Meu Deus. Eu tenho medo de escuro. Cada um leva o que pegou aí. Deixa o coelho levar o motor e o... Gente, presta bastante... Não, não, eu tenho medo. O chefe não gosta de mim. Presta bastante atenção. Pra que a gente consiga, com sucesso, atingir a expectativa, ninguém pode morrer. Ninguém pode morrer. Sai daí, sai, sai, sai. Ninguém pode morrer. Sai daí. Vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Sai daí, sai. Ele vai pegar, ele vai pegar. Relate. Ele vai pegar. Sai daí, fugi. Pegou, pegou, pegou. Ah, ele pegou. Vambora, vambora. O dia hoje tá pago, bora. É, nossa, viveu pra outro dia. Pente, cheque, 90. Graças a Deus. 130 total. Olha, olha, HIV uma vez. Deu certo. Bora logo, seus ônibus. Vai embora logo. March. Conseguimos? Sim, eu não acredito. Vou até carregar meu walktalk. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Olha essa meta. Say my name. Cara, foi na... Mano, foi 130... Nossa, a gente já foi muito foda. Mano, muito bom. Tudo calculado. É, primeira vez que vocês ganham, né? Tudo calculado, exatamente. Não, mano. Somos incríveis, gente. Somos muito orgulhoso, mano. 200 conto. Sim, né? Depois que bate a meta... Dobra a meta, né? Era assim que a Dilma dizia. Dobra a meta, exatamente. March. Por que você quebra March, cara? Porque lá é maneiro. Você não gostou? Lá é maneiro. Tem um monstro logo perto da nave. Mas lá é que tem um bicho gigante. Ele pode ser amigo. Ele só quer um carinho. Salve o Corinthians. O campeão dos campeões. É isso. É o hino dos guris, mano. Na moral, velho. Quem comprou o quê? O que você comprou? Quatro Ok Tok. Tá barato. Pegou todos? Peguei. Você tem dinheiro? Porque eu tô vendendo. Eu tenho lá. Vem, vamos guardar uns ali no armário. Não, mas depende de quando você vai pagar. Ah, não necessariamente em dinheiro, tá? Tá, vou guardar todos aqui, então. Fuge, não escuta. Eu acho que ele saiu sem o Ok Tok. Mas ele... Mano... Fuge. Onde é que ele tá? Não apareceu nada no negócio dele. Eu acho que ele já morreu, velho. Ah, não. Já morreu. Ele foi pra Osasco. Fuge, você tá aí? Do graças a Deus por existir esse jogo, velho. Essa aqui é a prova viva de que Deus existe, mano. Então, e se eu te dissesse... Eu não passo por ele. E se eu te dissesse... Dá uma olhada ali no... Na câmera do Fuge. Ah, não. O que que rolou com o Fuge? Eu não sei. Eu acho que ele já morreu, mano. Ele entrou e morreu logo. Ele morreu logo. Ele não... Ele não caiu pra esse piscina. Eu acho que ele morreu logo, quando saiu. Eu não sei. Já? Como assim, já? A gente foi buscar o Ok Tok. Só isso. A gente literalmente só foi buscar o Ok Tok. Será que ele caiu? Eu acho que ele caiu. Fuge, você tá aí? Fuge. Então, eu tô falando no Discord, mas eu não sei se ele tá só me ignorando. Eu... Aí, ele tá respondendo. Oi. Eu andei um pouco pra frente, uma areia movedíssima que não dá pra nunca escapar. Mas eu vi logo. Eu pensei logo que foi isso. Mas ele morreu pra areia movedíssima. Não acredito. Coelho, você já morreu pra areia movedíssima? Não, de novo. Ah, não. Tá, a gente vai ter que fazer o Profit, né? E nem vai. Ai, tá. Eu vou guiar vocês. Cada um pega um Ok Tok. E aí. Cara, quem foi que ligou a porra da luz, velho? Ligou ou desligou? Coelho, para com essa porra. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão dar de cara com uma areia movediça. Cuidado. Como é que você vê essas paradas, mano? Vocês estão na beirada de uma areia movediça aí. Ah, é aquela parada ali. Na frente e à direita de vocês. Sai daí. Cuidado. Parou. Pode estar na frente e à direita. É porque ela se move. Vai pra esquerda, esquerda. Aí, boa. Direita, direita, direita. Isso. Continua. Tá, direita. Porém, tá safe. Cara, vocês estão cercados por uma massa preta. Isso é o quê? Deve ser uma montanha. Não, uma montanha. Calma, uma montanha. Na real, acho que isso é só escuridão para mim. Não, é montanha, é montanha. Ela já falou que é montanha. Tá, agora tá de boa, tá de boa. Só três Ok Toks agora. Deixa eu coiso safe. Tá de boa, tá de boa. Podem ir onde vocês quiserem. Pode apertar o botão direito aí e procurar a entrada principal. Onde que é tal? Então, eu não tenho como saber. Vocês têm que saber porque a futura é danada. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Tchau. Areia move this. Não. 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 São zonis. Não. 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 Areia move this, Renan. Não. São zonis. São zonis. Não vale a pena tentar gritar com ele. Os zonis. Renan, vamos fazer assim. Vamos embora. Já estamos aqui há tanto tempo. Gente, espero que tenham... Cara, já tem idiota aqui. Não é possível isso mesmo. Espero que tenham gostado da minha reação, gente. Pô. Está indo embora só assim? Acabou o vídeo, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais de uma hora de Little Company, como vocês estão pedindo já há alguns dias, mano. É isso. Deixem like e se inscrevam no canal, mano. Tchau, 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 tchau.